Hey, what's up guys? Eu sou o Gabriel e nesse vídeo eu vou te explicar como pessoas comuns ficaram fluentes 5 vezes mais rápido e como você também pode ficar fluente 5 vezes mais rápido, seguindo o mesmo passo a passo que elas seguiram. E eu também vou te explicar tudo sobre o meu programa de fluência e o que você precisa fazer para também fazer parte da turma de alunos. E eu sei, você deve estar pensando, não existe isso de ficar fluente 5 vezes mais rápido e para ser sincero, eu até concordaria com você se eu não tivesse falado pessoalmente com dezenas de alunos meus que conseguiram esse feito. We always have time to do the things that we want to do. So, I didn't have enough time to do this because I was studying school, after that studying for college. And I like to read in English, for example, this is one thing that I like a lot. I have here my Kindle, this is my place that I normally put in books in English. I need to clean my home, I need to cook. It's not easy for me because, as I told you, I live alone, so I need to work. I walk my dog three times a day because I live in an apartment. Mas vamos lá então, não é possível ficar fluente 5 vezes mais rápido? A resposta é que sim. E agora eu vou te falar uma coisa que muita gente tenta esconder de você, que é o segredo realmente por trás da fluência. Pode parecer óbvio, mas muita gente se esquece que os nativos não usam 100% do inglês, assim como nós, brasileiros, também não usamos 100% do português. Quer ver só como é que isso é verdade? Dá uma olhada nessas palavras aqui ó, senescência, escangalhado, batráquio, supedâneo, concomitante, estapafúrdio, espiroqueta, tergiversar, pororoca, bufarina. Pois é, todas essas são palavras do nosso querido português. Às vezes a gente até acha que sabe muito do nosso idioma, mas a verdade é que a gente sabe só a ponta do iceberg dele e tá tudo bem, porque é só isso mesmo que a gente precisa pra poder se comunicar. E no inglês acaba sendo a mesma coisa, o vocabulário não usado gira em torno de 80%. Agora imagina você eliminar 80% das palavras dos seus estudos, é muito mais prático, mais simples, você não fica sobrecarregado. E agora que você eliminou esses 80%, esse grande desafio já não parece mais tão grande assim. Quando você descobre que grande parte do inglês não é usado, isso tira um peso enorme das suas costas, fica muito mais tranquilo pra você estudar focando só naquilo que realmente importa. E a regra do 80-20 pode mudar a sua vida como um todo, e pra deixar isso bem claro na sua cabeça, vamos usar um exemplo do nosso dia a dia. Imagina lá, você abre lá o seu guarda-roupa e vê um monte de roupa que você nunca usa. A verdade é que você deve estar usando só uns 20% do seu guarda-roupa, então imagina como ia ser muito mais fácil se você tivesse só aquelas roupas que você realmente usa. Ia ser bem menos coisa pra você guardar, pra lavar, pra estar lá ajeitando, pra ocupar espaço. E um outro grande bônus é que perderia muito menos tempo decidindo o que você vai vestir. Esse é um conceito bem básico, mas muito importante, que quando você elimina os excessos, isso automaticamente vai te dar mais tempo e mais ânimo pra fazer aquilo que realmente importa. E aí muita gente me procura falando, ah, o inglês não é pra mim, ou então vai levar muito tempo pra eu ficar fluente, ou ah, eu já desisti várias vezes aí no meio do caminho, e tem um motivo pra isso, você tá se sobrecarregando, você tá estudando coisas que são desnecessárias. Você tá gastando tempo e energia estudando coisas inúteis que você não vai usar na vida real e que nem os nativos usam. E como que eu descobri isso? Bom, quem me conhece pelas redes sociais sabe que eu gosto de vários assuntos, química, biologia, astronomia, enfim, várias coisas, só que todos esses são campos muito amplos e que se eu fosse estudar, pra me aprofundar mesmo, eu ia passar a vida inteira estudando. Então eu acabei aí desanimando um pouco de tentar aprender isso, porque seria muita coisa pra eu aprender. Como eu tinha muita coisa pra estudar, eu pensava que eu não ia conseguir, e então eu acabava desistindo antes até de começar a estudar aqueles assuntos. Só que esse aí não é o fim da história. Na faculdade, né, eu fiz uma faculdade de engenharia, e lá a gente recebeu um trabalho pra fazer sobre o Vilfredo Pareto, que era um economista, né, italiano, e basicamente ele descobriu que 80% das terras da Itália pertenciam a somente 20% das pessoas. E várias outras coisas, por exemplo, que 20% das vagens são responsáveis por 80% das ervilhas. E aí formou-se a teoria do 80-20. 80% dos resultados vem de 20% dos esforços. E aí, a partir dessa teoria, outros pesquisadores, né, conseguiram aplicar em outras áreas, descobrindo, por exemplo, que 80% das descobertas científicas são feitas por 20% dos cientistas, ou então que 20% dos criminosos são responsáveis por 80% dos crimes. E aí eu comecei a me perguntar, né, será que eu posso usar esse mesmo princípio pra poder estudar os assuntos que eu tanto gostava? E aí eu percebi, né, que eu não precisava aprender 100% daquilo. O que realmente me interessava era uma pequena parcela. Então, eu usei, né, esse princípio e deu muito certo. Eu consigo hoje, né, eu consegui aprender muitas das coisas que eu realmente queria focando só naquilo que realmente importava pra mim. O meu objetivo não era ser professor de astronomia, de física, de biologia. Era simplesmente entender aquilo. Assim como você provavelmente não tá estudando inglês pra ser professor de inglês. Você tá tentando aprender pra se comunicar. E aí, anos depois disso, eu comecei a dar aula de inglês em uma escola particular. E eu era obrigado, né, a ensinar muita coisa que os alunos não iam usar na vida real. Por exemplo, pra você ter ideia, era nas primeiras 5 aulas ali, tinha uma palavra que eles aprendiam, que era handkerchief, que significa lenço. E eu nunca usei isso na vida. E isso acabou me fazendo tentar, né, usar a técnica de pareto pra ensinar inglês pra uns alunos particulares. Então, eu pensei, ah, eu vou ignorar aquilo que não é usado e vou ensinar só aquilo que realmente é usado. E fazendo isso, sem desperdiçar, né, o tempo dos meus alunos, eles estavam evoluindo cerca de 5 vezes mais rápido do que aqueles alunos da escola tradicional. Você deve estar pensando, nossa, né, e você ficou muito feliz com isso, mas na verdade não. Eu fiquei até incomodado, na verdade, porque eu via os meus alunos particulares cada vez mais perto, né, dos sonhos deles, dos objetivos, daquela viagem inesquecível, das vagas ótimas de trabalho com salários altos. e os meus alunos da escola travados. E aí eu tinha nas minhas mãos, né, um método muito poderoso que podia mudar essa realidade, então eu acabei me sentindo na obrigação, né, de compartilhar esse método com mais alunos. Porque eu acredito de verdade que a situação que muita gente acaba vivendo hoje aqui no Brasil pode ser mudada aprendendo inglês. Que é uma prova disso. A Cato, recentemente, divulgou uma pesquisa falando que os profissionais que têm o inglês, eles ganham cerca de 70% a mais do que quem não sabe inglês. Além, é claro, né, dos trabalhos remotos que existem muito hoje em dia, por causa da grande parte, né, da pandemia, isso ficou bem comum. E esses trabalhos remotos você ganha em dólar, ganha em euro, ou seja, ganha muito mais, né, do que aqui no Brasil. E você pode trabalhar ainda aqui no Brasil. E é exatamente por isso que eu criei o meu próprio programa de fluência chamado A Jornada do Autodidato em Inglês. E é sobre ele que a gente vai falar agora. Então vamos lá, Bom, o que é a Jornada do Autodidato em Inglês e como que funciona o meu programa de fluência? Bom, nele eu uso o método 80-20, né, o princípio de Pareto pra levar qualquer pessoa à fluência cinco vezes mais rápido. E a primeira coisa que você deve saber é pra quem que é o curso, né, muita gente me pergunta, ah, Gabriel, eu tô no intermediário, esse curso é pra mim, ou então eu tô iniciando do zero, ou eu tenho 65 anos, eu não tenho tempo. A resposta pra todas essas perguntas é sim. Se você ainda não é fluente em inglês, então esse curso é pra você. A segunda coisa que você deve saber é que o programa é 100% online. A gente tá na era da informação digital, né, o Covid veio aí pra provar pra gente que não precisamos nos deslocar, a gente pode aprender direto do celular, né, a sala de aula tá no nosso bolso o tempo inteiro. Por isso, o curso tem a grande vantagem de se encaixar na sua rotina, você pode assistir as aulas quantas vezes quiser, pode avançar, pode voltar, pode deixar lento e qualquer 10 minutos do seu dia você pode estar estudando, seja assistindo as videoaulas ou então ouvindo os áudios, né, os podcasts. Ou seja, você pode estudar enquanto tá na fila do ônibus, no metrô, tá limpando a casa, lavando a louça, enfim. Então, beleza, agora a gente vai ver o curso por dentro. Atualmente, temos 160 aulas, mas eu tô sempre atualizando essas aulas e acrescentando aulas novas também. Tudo isso é dividido em 8 módulos e agora a gente vai ver cada um deles em detalhes. No módulo 1, é aqui que você vai logo de cara já receber acesso à sua biblioteca de áudios e receber também o material de apoio, o cronograma de estudo. Ah, e você vai receber aqui também o acesso à comunidade de alunos e eu vou explicar cada um desses pontos agora. Vamos lá então, começando pela biblioteca de áudios e os áudios têm o poder de revolucionar o seu aprendizado porque são eles que vão manter o seu contato mais intenso com o idioma e pra isso a gente tem aqui a biblioteca de áudios que é catalogada por níveis de dificuldade, tá? E eles ainda têm as transcrições e as traduções. E agora a gente vai direto aqui pro material de apoio, né? Que você vai receber 100% de graça, chega de pagar por apostilas. São mais de 400 páginas e é um material interativo, então você pode ler e pode ouvir também os áudios. Basicamente você vai ter tudo que é disponibilizado nas aulas de uma forma resumida e pra você poder imprimir também. E tem também aqui o cronograma de estudos e de revisão que serve pra você nunca mais se perder, pra você saber exatamente onde você tá no curso e pra onde você tá indo. E esse material é todo desenhado pensando na curva do esquecimento, né? Pra gente anular essa curva do esquecimento que basicamente diz que se você aprende uma coisa hoje você vai esquecendo rapidamente ao longo do tempo. E fazendo revisões você vai anular essa curva, só que essas revisões precisam ser programadas do jeito certo e é pra isso que serve o cronograma. E tem também agora a comunidade de alunos que é o local perfeito pra você treinar tudo que você tá aprendendo no curso. Por que que é tão bom assim treinar lá? Porque lá todo mundo tá no mesmo barco que você. Todo mundo também tá aprendendo inglês. E o principal objetivo aqui é criar um clima de imersão mesmo de interação entre as pessoas. Essa é a melhor forma de você praticar o seu inglês. Afinal de contas a conversação é a parte mais importante do estudo. Inclusive se eu pudesse te dar só um conselho uma dica seria exatamente essa. Treine a sua conversação. Participe do grupo. Inclusive essa é a forma que você vai perdendo a vergonha de falar inglês. E eu chamo isso de os quatro níveis de exposição. No primeiro nível basicamente você só vai mandar mensagens de texto em inglês. No segundo nível você vai estar mandando áudios em inglês lá no grupo. No terceiro nível você vai estar participando de chamadas ao vivo. E no quarto nível caso você conheça alguém aí da sua cidade que fala inglês você vai falar com essa pessoa pessoalmente cara a cara. Se você não conhecer você pode falar com você mesmo no espelho ou então começar a falar inglês com o pessoal da sua casa mesmo. mesmo que eles nem entendam nada. Mas tudo isso começa lá no grupo de estudos então é justamente por isso que é tão importante que você participe pra você ir perdendo a vergonha. E agora vamos pro módulo 2 que é o primeiro módulo de conteúdo mesmo do curso aqui que a sua jornada vai começar. Esse é um módulo 100% focado na fala 100% prático. Afinal esse é o jeito certo de se começar a estudar inglês pela fala senão você vai acabar caindo na síndrome de esforço sem resultado que é quando você estuda gramática lá primeiro e você estuda 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 se esforça mas não vê o resultado desse esforço e o ser humano infelizmente ele é assim a gente precisa sentir o resultado e começando pela fala é justamente isso que você vai fazer você vai já sentir no dia a dia que você vai conseguir falar algumas coisas mesmo que básicas em inglês e isso vai ser o suficiente para você se motivar a continuar aprendendo e aí nos módulos 3, 4 e 5 a gente vai ver a parte da gramática e de vocabulário muitos professores e escolas também acabam deixando essa parte muito chata e aí muita gente acaba desistindo no caminho justamente por causa disso e eu fico muito feliz e realizado de poder falar que eu consigo passar essa parte do inglês de uma forma divertida sem ficar tão maçante tão chato e eu passo isso de uma forma que até a parte chata do inglês fica empolgante e aí a gente vai para o módulo 6 que é o módulo considerado pelos alunos o mais divertido porque é aqui que a gente vai aprender inglês usando filmes e séries que são uma incrível ferramenta de estudo do inglês porque aqui tem alguns estímulos extras que vão te ajudar a memorizar coisas do inglês muito mais fácil por exemplo expressões faciais entonação de voz e principalmente a conexão com a história quando você se conecta com alguma coisa é muito mais fácil você gravar as coisas então é uma ótima forma de estudo do inglês além de ser é claro o mais próximo que a gente consegue chegar da vida dos nativos do inglês aqui do Brasil sem precisar sair do Brasil e para quem quer sair do Brasil temos o módulo 7 que tem aulas de inglês para viagens para as pessoas que querem viajar e conhecer o mundo e também o inglês para negócios para quem está almejando o sucesso profissional aí no módulo 8 a gente vai consolidar tudo aquilo que aprendeu aplicando o inglês em situações da vida real por exemplo em restaurantes em hotel em compras em encontros amorosos na farmácia no médico na academia no trabalho no transporte público enfim ao final desse módulo aqui você vai estar 100% independente no inglês mas Gabriel quais são as vantagens aí do programa bom a gente tem algumas vantagens né vou começar pela primeira que é o suporte você não vai estar sozinho nessa jornada eu ofereço dois níveis aí de suporte tem o primeiro que é o e-mail né você vai usar o e-mail para poder resolver problemas técnicos e tem o nível 2 que é através da área de comentários que você vai deixar embaixo de cada aula as dúvidas que você tem sobre aquela aula e eu inclusive encorajo muito que você faça isso porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outros alunos também a segunda vantagem é a acessibilidade todo o conteúdo do curso é disponível tanto para celular quanto para tablet e computador também e você não precisa de internet você pode baixar as aulas para poder estudar mesmo se você não tem sinal de wi-fi e a vantagem número 3 é o tempo de curso uma das perguntas que eu mais recebo é Gabriel quanto tempo eu vou levar para ficar fluente e para responder essa pergunta eu divido a jornada em dois patamares o primeiro patamar que é o da conversação básica e o segundo patamar que é o da fluência o primeiro patamar de conversação básica você alcança em seis meses aqui você vai entender e ser entendido em situações cotidianas e rotineiras do nosso dia a dia mesmo aqui você já vai poder se candidatar para vagas melhores de emprego com salários mais altos e já vai poder viajar sem passar perrengue e temos o segundo patamar que é o de fluência e aqui você vai alcançar em dezesseis meses aqui é o domínio pleno do idioma então você vai poder conversar sobre basicamente qualquer assunto sem travar com fluência com naturalidade e você já vai poder se candidatar para as melhores vagas de multinacionais por exemplo e assistir filmes e séries sem legenda sem problema nenhum só que tem duas observações bem importantes aqui a primeira delas é que essa estimativa só é possível se você seguir a risca o programa então você vai ter que seguir o cronograma de estudos participar do grupo de conversação participar das aulas de comunicação de conversação realizar todos os exercícios e a segunda observação é que essa estimativa é feita através da média das pessoas que conseguiram alcançar esses dois patamares então para você pode levar um pouco a mais ou um pouco a menos e quanto ao tempo de acesso do curso você tem acesso vitalício inclusive tem acesso também às atualizações então se eu gravar uma nova aula e colocar lá você vai ter acesso automaticamente assim você pode estudar no tempo que você quiser provavelmente nesse ponto você deve estar se perguntando quanto que vai custar para participar desse programa e eu até arrisco dizer que você deve estar meio traumatizado de tão caro que é aprender inglês aqui no Brasil e eu concordo totalmente com você você já parou para pensar quanto que custa mesmo aprender inglês vamos lá tem um intercâmbio por exemplo que eu nem vou falar valores aqui porque tem uns que passam até de 50 mil tem as escolas tradicionais que você vai pagar uma mensalidade de 300 reais por mês e daí tem material tem taxa de rematrícula e no final de 5 anos você vai ter pago mais de 20 mil reais tem as aulas particulares que você pode estar pagando e aí são 50 reais a hora então se você quiser fazer de segunda a sexta vai dar mil reais por mês e tem também os cursos famosos da internet que custam 1.500 2.000 reais e que não oferecem nada que justifique esse preço tão alto e se o preço do meu programa fosse algo próximo disso eu ia estar ignorando a situação que o brasileiro está passando hoje em dia esses tempos difíceis e isso é uma coisa que eu não tenho coragem de fazer por isso para entrar nessa turma da jornada do autodidata inglês você vai fazer um investimento de 12 vezes de 29 reais isso se for no cartão de crédito se for no PIX você ainda tem desconto e aí vai ficar à vista 297 reais gente dá menos de 1 real por dia é um investimento bem pequeno que pode literalmente transformar a sua vida e não tem pegadinha aqui não tem mensalidade mesmo não tem material pago à parte não tem taxa de rematrícula nada disso é um pagamento único para você ter experiência completa e o melhor de tudo é que você faz esse investimento sem correr risco nenhum felizmente aqui no Brasil a gente tem o código de defesa do consumidor que te dá uma garantia de 7 dias incondicional para você testar o produto mesmo assim eu não estou contente só com essa garantia então resolvi fazer um negócio diferente bem melhor que é a garantia condicional de 180 dias são 6 meses de garantia e como que funciona isso durante 6 meses você vai estudar todas as aulas fazer todos os exercícios participar todos os dias lá do grupo de conversação participar todos os dias das aulas de conversação e aí passado esses 180 dias a gente vai fazer uma reunião online para falar em inglês sobre assuntos do dia a dia do cotidiano e se você não conseguir se comunicar comigo aí você vai receber todo o seu valor de volta e mais 500 reais do meu bolso mesmo que é por ter confiado em mim e eu faço isso bem tranquilo porque eu estou 100% comprometido em te levar a fluência e também é claro porque eu sei que o programa funciona bom nesse momento tudo que eu podia te explicar para você começar a sua jornada rumo à fluência no inglês eu já te expliquei agora você tem que tomar a decisão clicando no botão aqui embaixo desse vídeo você vai ir para essa tela aqui você vai colocar o seu nome completo e o seu e-mail confirmar o e-mail e colocar o seu CPF ou CNPJ essa informação aqui é para fins fiscais então é seguro pode ficar tranquilo aí logo embaixo você vai selecionar a forma de pagamento se é cartão de crédito ou se é PIX se for cartão você coloca ali os dados do seu cartão e tudo mais seleciona o número de parcelas e clica em comprar agora se for por PIX é só ir seguindo o passo a passo que está na tela e Gabriel é seguro mesmo fazer essa compra sim é seguro porque o curso está hospedado na Hotmart que é a maior plataforma de cursos online da América Latina então realmente é uma plataforma bem segura o acesso ao curso você vai receber imediatamente no seu e-mail se você fizer o pagamento via cartão de crédito ou PIX e somente no cartão de crédito que você consegue parcelar daí nunca é tarde para aprender só que a cada dia que você não começa a sua jornada é um dia mais distante que você vai estar dos seus sonhos dos seus objetivos então não há dia de novo a hora é agora clica no botão aqui embaixo desse vídeo e se mata de cura